Olá meninas, o tutorial de hoje é de como conseguir atingir esses cachos de um jeito natural usando o Babyliss. O Babyliss que eu tô usando hoje é esse da Revlon, que eu não faço a mínima ideia de onde eu comprei, mas ele é muito bom e se eu não me engano ele é de 1 quarto, de 1 polegada e 1 quarto, mas eu preciso checar, só não sei onde eu vejo isso. Enfim, se eu não me engano eu comprei ele aqui no Brasil mesmo, mas já faz muitos anos e ele esquenta bastante. Como vocês podem ver, as ondas ficaram de um jeito bem natural e é um cabelo muito rápido de fazer, é mais rápido do que se você quiser fazer uma chapinha. Eu demorei uns 10 minutos pra conseguir fazer isso no meu cabelo inteiro e normalmente se eu não tô gravando um vídeo eu faço isso até uns 7, 8 minutos. Rápido assim galera, rápido assim. Mas se vocês estão interessados, continuem assistindo o vídeo. O primeiro passo que a gente tem que tomar é dividir o cabelo em pequenas mechas. Eu vou dividir em um tamanho nem tão pequeno e nem tão grosso, porque eu quero deixar ele bem ondulado e meu cabelo ele é bem difícil de enrolar, assim, e ele não mantém o cacho por muito tempo. Então, se eu pegar muito pouco cabelo vai ficar muito enrolado e se eu pegar muito cabelo dentro de uma hora, assim, eu já não tenho mais cachos. Então, eu vou pegar mais ou menos isso de cabelo por mecha. Tem muito pouco, gente. Mais ou menos isso aqui de cabelo por mecha. E vou começar a enrolar. O primeiro cacho que eu vou fazer vai ser pra trás. Vou virar ele pra trás, direção oposta do rosto. Então, eu vou pegar, encaixar e enrolar. Depois disso eu espero de 5 a 7 segundos. Bem rapidinho. E solto meu cachinho. E depois eu jogo ele pra trás. Eu vou fazer isso no cabelo inteiro. Só que um cacho eu vou enrolar ele pra trás e o outro eu vou enrolar ele pra frente. Isso vai fazer com que o cabelo, quando os cachos estão todos feitos, eles não formem um caixão gigante, sabe? Quando você faz o cabelo, assim, daí ele forma um caixão gigante. Não, ele vai deixar bem volumoso e bem natural. Dessa vez eu vou pegar o Babyliss e vou enrolar ele pra frente. Uma outra técnica importante ao fazer esses cachos, que eu esqueci de falar pra vocês. É que ao você enrolar a mecha no cabelo, você não vai deixar ela ficar torcida, assim. Você não vai enrolar no cacho, torcendo. Você tem que deixar ela como se fosse meio reta, assim. Entendeu? Então, eu vou explicar melhor pra vocês. Você pega o Babyliss, coloca pra trás e você vai enrolar, assim. Sem deixar que se torne um birolinho. Daí a mesma coisa, segura por mais uns 7 segundos até esquentar o cabelo. Não queimar, só esquentar. E solta. Depois, vai fazendo essa técnica no cabelo todo. É importante que os cachos que moldam o seu rosto, assim, na parte da franja, assim, sejam todos enrolados pra trás, como se o vento estivesse batendo, assim, no seu cabelo. Então, vai só repetir o mesmo processo. Pega uma mecha e enrola para trás. Pega uma mecha e enrola para trás. Espera 7 segundos e solta. Os da frente, eu gosto de segurar um pouco menos de tempo pra não ficar tão enrolado. Seguro. Solta. E a franja em si, eu gosto de pegar ela. E essa é a única parte que eu realmente uso o clipe do Babyliss. Eu viro, dou uma voltinha e vou soltando. Até ela ficar do jeito que eu gosto. E um lado está feito. Agora é só repetir o processo do outro lado. Conforme você vai fazendo mais e mais vezes, você vai pegando prática. Daí, você vai ver quanto tempo você tem que deixar no seu cabelo o Babyliss até que ele, tipo, forme os cachos e fique bem marcadinho e não caia, né? Para finalizar, eu vou usar um spray fixador de brilho também. Esse é da Victoria's Secret. E... Voila! Os cachinhos estão prontos. Bom, esse é o produto final Como vocês viram, os cachos ficaram bem leves Bem naturais, assim E com muito movimento E não conseguiu formar aquele cachão gigante Eles ficaram bem soltos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no meu canal pra mais E até o próximo Beijos, meninas